Salve, guerreiro, guerreira! Branca aqui pra gente destacar toda a normalidade de um Fla-Flu com mais um título na base para o Fluminense. E os gols, você confere aí. Christian, vem descendo o Fluminense com o Rinha Santos. Agora um passe em profundidade, vai invadir a área do Flamengo. Ganhou, triblou, um, dois. Vai entrar com bola e tudo ali, o Camisa 7, que golaço! Gol! Que coisa linda, galera! Bora! Lucas Henrique entrou com bola e tudo. Na verdade, só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. São dois minutos e trenta, olha lá, o Fluminense vai aplicar. Quase, quase. Tira ali em cima da linha, agora sim. Gol! Lucas Henrique ampliu o placar. Que coisa linda, galera! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Se inscreve no canal, pois fortalece demais aqui o trabalho. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro! Saudações, coloridos!